15 ilusões de ótica que você não vai acreditar Eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem vindos ao canal Oi galera, como vocês já devem saber, nossos olhos podem nos pregar peças Sendo assim, as coisas nem sempre são o que parecem quando o assunto são ilusões de ótica Confiram então 15 ilusões de ótica muito incríveis que com certeza irão te enganar Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da incrivelmente curiosa Ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa O link do Instagram está aqui na descrição Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo para a galera que adora jogos e enigmas Vamos começar? Efeito sombra Provavelmente, esta é uma das ilusões mais inacreditáveis Embora o quadrado com A pareça ser mais escuro do que o quadrado B Eles são exatamente da mesma cor Isso acontece porque toda a imagem em si leva a crer que seja Círculo flutuante Se você olhar para o centro da cruz por alguns segundos Você começará a perceber que os círculos lilases começaram a mudar de cor Indo para o verde Depois de mais alguns segundos Todos os círculos lilases irão gradualmente desaparecer Até que tudo o que você vê Seja um disco verde em círculo ao redor da cruz Então, olhe para a cruz fixamente por alguns segundos Quadrados que se movem No começo, esse efeito pode ser difícil de ver Mas se você começar a mover os olhos de um lado para o outro Você notará que os quadrados começam a girar Assim que seus olhos pararem de se mover A rotação cessará Para cima e para baixo Embora seja óbvio que os cilindros desta ilusão permaneçam na mesma posição horizontal Nosso cérebro está convencido de que eles estão se movendo para a direita Torre inclinada Sim, a torre de Pisa realmente está inclinada Mas as duas imagens acima são idênticas Embora a imagem da direita pareça estar se afastando da imagem da esquerda Isso acontece apenas na sua mente Tente vê-las isoladamente e irá constatar isso As duas imagens são exatamente iguais Os círculos Perceba que o círculo alaranjado à esquerda parece ser menor do que o da direita Na realidade, eles são do mesmo tamanho Ilusão de Herring Embora as duas linhas vermelhas pareçam levemente curvadas para fora Elas são perfeitamente retas e paralelas Este efeito foi descoberto por Ewald Herring Olhe para o centro da imagem por cerca de 30 segundos E em seguida, desvie o olhar para uma superfície preferencialmente branca Pode ser o teto O que você conseguiu ver? Azul versus verde Aqui, no segundo quadrado, a cor parece ser azul E no terceiro quadrado, parece ser verde Só que na verdade, elas têm a mesma cor Interessante, não é mesmo? Grade cintilante Nesta grade, os pontos pretos aparecem e desaparecem nas interseções das linhas brancas Se você fixar o olhar em uma das interseções Verá que outros pontos próximos ficarão escuros Curiosamente, se você virar a sua cabeça em um ângulo de 45 graus O efeito é reduzido, mas não é eliminado Gestral Perceba que a figura B parece ser maior Embora sejam do mesmo tamanho Isso ocorre porque a borda mais curta de A É diretamente adjacente ao limite mais longo de B Monstros do mesmo tamanho Os dois monstros desta ilusão São de fato do mesmo tamanho Seu cérebro ajusta automaticamente as imagens Mas se você tentar medir aqui mesmo na tela Verá que eles são iguais Blivê Este é um dos objetos impossíveis mais famosos Ele tem uma extremidade retangular dupla E outra extremidade com três dentes cilíndricos Esta daí confunde um pouco o cérebro A imagem que desaparece Olhe fixamente a imagem por cerca de meio minuto Sem mover os olhos E assista ela desaparecer gradualmente Você não poderá olhar em todos os lugares da imagem E sim em um ponto central Eu consegui! E você? Os dançarinos Muita gente deve estar vendo uma mulher nua, não é mesmo? Mas na verdade são dois homens dançando Conseguiu enxergar isso? Vou tampar então um dos lados O círculo menor representa a cabeça O arco representa os braços abertos voltados para cima O corpo Uma perna E a outra perna Agora os dois Percebeu? Pode ter certeza que o seu cérebro agora Terá uma visão diferente deste desenho E então galera O que acharam destas ilusões de ótica? Me conte aqui nos comentários Qual você achou mais interessante E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada por curtirem e acompanharem o canal Se você ainda não ativou as notificações Ative para que você receba os vídeos assim que eles forem postados Beijos galera E até o próximo vídeo